E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque mano, hoje eu tô aqui na oficina do Paulinho Superbike, galera. E mano, cês pediram muito, cês queriam muito ver o Top Speed aqui ó, da CB1000, mano. Cês sabem que eu acabei de comprar essa CB1000 aqui, em especial, aos 12 milhões de inscritos. E mano, olha aqui a novidadezinha que eu coloquei nela, escapamento novo, de titânio, da G-Scape. E além de tudo, mano, aconteceu uma coisa aqui, tá ligado? O Paulinho é um mecânico muito sapeca, né? E ele remapeou a minha CB1000, mano, escondido, tá ligado? Escondido. A parte boa é que eu não achei nada mal, né? Porque, né, quem não quer ter a moto remapeada assim, né? Desse jeito. E mano, o que me assustou aqui foi o seguinte, eu andei na moto, no vídeo anterior, E eu vi que ela tava muito forte, muito mais forte do que o normal. Também eu vi um story dela, lá em São Paulo, enquanto o Paulinho fazia isso aí, de remapear ela. Galera, a moto, mano, tinha pego 285 em quinta, em quinta, mano. E como vocês pediram muito, a gente vai fazer um vídeo aqui hoje, passando ela no dinamômetro pra descobrir a velocidade final que a CB1000 pode pegar. Teria o que falar, né, velho? Ó o naipe da motoca, essa motoca, mano, é um tesão, mano. Fala aí, Eduardo. Ah, meu, cadê você? Ó, que que você escape lindo, velho? O que que você achou do ronco dela agora? Qual é a outra moto? Agora sim libertou o monstro. Agora tá pancada ou não? Só faltou uma placa pra ela, você não acha, mano? Olha lá, que tristeza, hein? Já tirar isso aqui e deixar assim, velho. Nossa, eu acho que ia ficar bonito aqui assim, né? Ó, já dá até pra saber mais ou menos o jeito que fica no zoom, na hora que eu dei. Ó o zoom. É, eu sei que andou, tá muito mais forte o original. Tá muito mais forte, mano. Assim, original é forte. Muito mais forte mesmo, velho. Mano, dá uma ligadinha aí pra galera ver o ronco dela na lenta. Não precisa nem acelerar, Eduardo. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Mancado. Tá um ronco assim, tapa na cara, galera. E a gente vai passar ela aqui agora nesse dinamômetro aqui, mano. Esse dinamômetro aqui tem histórias, tá ligado? Esse dinamômetro aqui, mano, ó. Aqui tem história, enfim. Aqui, né, já passou a Z1000. A gente já passou a MT-09 e a S1000, mano. Eu vou colocar uma palinha da MT-09 pra vocês verem. Vocês acham que a MT-09 foi loucura? Olha a Z1000, parceiro. Olha a Z1000 passando, tá ligado? Você chegou a ver o vídeo da Z1000, mano, passando de dinamômetro? E a Z1000 era uma palinha demais. Mano, acho que foi uma das mais loucas, velho. Só que a que ganhou mais potência até hoje foi a MT-09, sabia? Com 850 cilindradas. Só que diz o Paulinho que a CB1000 aqui vai superar o desenvolvimento que teve a MT-09. Ele falou pra mim que essa moto aqui tem muita coisa eletrônica que segura ela. E o remap dela deu muita potência. Aumentou muito o desempenho. E ainda mais com esse escapão aqui, que é um escape de titânio Full Race da G-Scape, mano. Ó, vou dar outra ligadinha pra vocês verem. Mano, vou te falar uma coisa, né? Você não vai conseguir acompanhar ela no dinamômetro sem folha de ouvido ali dentro. Não, não dá. Não vai dar, mano. Você já viu uma moto dessa aqui passar no dinamômetro ou uma parecida? Eu nunca vi nenhuma moto no dinamômetro. Sério? Mano, o barulho ali é muito alto, é surreal, Eduardo. Também? Não, é surreal, você vai ver, mano. Pelo que ele me falou, mano, não teve boquinha pra MT-09. A CB1000 aqui ganhou muita potência e não tem nem o que dizer. Engoliu todas as CB1000 do modelo antigo, mano. Não adianta. Pode falar, alguém quiser desafiar, pode desafiar. Mas a CB1000 antiga não dá pra essa aqui. Porque essa aqui já tem uns cavalos a mais aí, original de fábrica. Então, mano, o bagulho ali no dinamômetro vai ser doido. Vai ser uma loucura, tá ligado? E, Paulinho, realmente o resultado nela foi tão superior assim, tipo, comparado com o da 09 lá, velho? Ah, 09, se eu não me engano é 120, né? Porque ela deu demais. Deu 120 cavalos, mais ou menos, né? É, aqui deu bem mais. Mano do céu. Vamos colocar ela no dinamômetro. Galera, já vou deixar o Instagram do Paulinho Superbikes aí, ó, pra vocês seguirem ele. Segue ele lá, porque ele fortaleceu a gente aí no remato da CB1000. Foi escondidinho, foi praticamente me trollou aí, né? Uma trollagem muito boa, né, mano? Olha o ronco disso, velho. Olha o ronco dela, mano. É, mano. O ronco dela não tem igual, velho. O ronco da CB1000 não tem igual. Olha isso, mano. Vai encaixando aqui, tá ligado? De dar uma coisa aqui no chão. Agora é a hora da verdade. Começou o barulhão. A hora da verdade chegou, meu amigo. O negócio vai berrar, galera. Vai berrar. É, vamos colocar mesmo o que eu quero falar pra você, filho. Vai fazer barulho, tá? Vai fazer barulho de um jeito. Só vendo aqui mesmo pra vocês entenderem, tá ligado? O jeito que isso aqui vai roncar, mano. No vídeo, não dói a ouvida de vocês, tá ligado? Igual dói aqui. Por isso que aqui a gente tem que colocar esse protetor. Eu tô chutando aqui, mano, que essa moto vai pegar uns 310. Ô, Lolo, tá otimista, hein? Tá otimista? 300 já tá bom, né? Ah, não tá bom nada. MT deu 300, Paulinho. Tá preparando tudo aqui. Computador da NASA, no jeito. O motoca tá aqui esperando. Meu bebê, tu é zera, mas tu merece sofrer um pouquinho, né? Motor foi feito pra acelerar. Foi feito pra queimar gasolina. Fui fogo mesmo. Então é isso, mano. Vamos acelerar ela aqui agora no dinamômetro. Vamos ver quantos quilômetros por hora ela vai pegar. Já deixa nos comentários aí quantos vocês acham que ela vai pegar, tá ligado? Deixa pra mim que eu vou estar de olho. Enquanto isso, já vai deixando o dedão no like. Se inscrevendo aqui no canal pra você não perder a moto de 13 milhões de inscritos. Que a cada 1 milhão de inscritos tem uma moto nova aqui no canal. E essa daqui foi a comemorativa de 12, tá ligado? Quem sabe em 13 milhões de inscritos não vem uma dessa aqui, né? Quem sabe, ó. Que tal, hã? Tapa na cara seria, né? Mas agora é o momento aí curtir aqui a nossa motoca e ver quantos quilômetros por hora ela vai pegar. Agora é a hora da verdade, moleque. Mas toda assistência é normal, tá, Eduardo? É, tu tá me ouvindo muito bem, né? Porque eu vou ser o que local, hein? Porque eu vou ser o que local. O que o bagulho tá berrando, velho. Você viu? Ai, 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 mano. Tá concentrando ali, na verdade ele tá em silêncio. Eu acho que ele tá fazendo isso como uma meditação, né, Eduardo? É lógico, é uma meditação. Não precisa, mano. Meu Deus! Meu Deus! Resolvamos um pouco que tá saindo de carro. O que o bagulho tá na hora da verdade? Está vendo? É um segundo segmento. É um segundo segmento. É um segundo segmento. O que é isso? Tá surto? Eu tô aqui Meu Deus Mano do céu O bagulho aqui foi louco Detalhe A moto nem usou toda a potência ainda Porque ela tá bem quente E tem um controlador na própria central dela Que não dá pra gente desabilitar Tá ligado? Não é que ela tá muito quente Chegou aqui agora nessa puxada 115 graus Nem poderia tá puxando Então ela tá de potência mesmo Agora se a gente esperar ela esfriar E puxar com 80 graus Ela vai dar com certeza vai passar dos 140 140 cavalos É que você acabou de chegar com a moto Nós já enfiamos no Dina E já puxamos Então tá muito quente Mas aí 140 cavalos então Foi o que ficou acertado contigo? Cara Aqui agora deu 136 né Com essa temperatura 136 agora Aqui é a melhor puxada Mesmo assim tá dando ainda Mas ela tá muito quente Tá muito quente Será que vai quebrar? Será se mandar outra? Não, não, não Vai quebrar Mas ela não vai vir potência Ela vem perdendo potência Vem perdendo? O certo é esperar esfriar e puxar de novo Mas fala aí Quanto que pegou ali no painel? Ali dá 2,99 Chegou 2,99? Toda hora Caraca velho Mesmo quente pra caramba Fervendo Não, 2,99 toda hora Eu acredito nas técnicas dele Então eu sei que realmente A moto tava muito quente Tá um calor aqui de 40 graus Na minha cidade E um tempinho antes da gente Gravar esse vídeo aqui Eu andei com a moto Cortei giro Dei uma zoada boa Então ela tava bem Quente tava fervendo Mas mano Tá passado dinamômetro Tá aprovado 2,99 ACB Milzona Mano Já tá virando meio que rotina né Paulinho? Todas as motos 2,99 né? Faz parte né Agora falta a XJ pegar isso A XJ é mais difícil A XJ tem que colocar o motor da CB1000 nela E quem sabe né Paulinho? Doideira mano Tô muito feliz com o resultado O toco ficou zica Tá ligado? E o Paulinho vai fazer ainda Outros acertos nela Pra ajustar certinho Com essa temperatura também Que a gente anda tendo aqui em Londrina Porque a temperatura aqui subiu muito E pelo que eu vi A moto tá esquentando mais rápido Até do que esquentava antes Porque eu acho que tava outro tempo Não sei Não, tá muito quente Tá muito quente né velho? Muito quente 40 graus direto 40 graus direto Mas aí Paulinho Valeu mano Valeu mesmo Brigadão mano A motoca ficou zica Eu fiz um vídeo dela A galera assistiu meu vídeo lá Que lá vai ter explicando tudo Que aconteceu Galera ó Deixar aqui embaixo Que o canal do Paulinho Vocês vão lá Se inscreve no canal dele Entra lá Assiste esse vídeo aí Que vai tá da hora E mais uma vez Brigadão mesmo Paulinho Pela força mano Agora galera Vamos curtir a motoca Depois desses ajustes Que ele fazer aqui A CP1000 vai voltar pra casa Finalmente né mano Já não tem mais nem moto Em casa direito Tá tudo mexendo mano Tá uma loucura minha vida E bom Vou encerrar esse vídeo por aqui Amanhã eu tô de volta Me segue lá no Instagram Pega o Paulinho também Que tá fortalecendo a gente aí sempre Por hoje é só Amanhã eu tô de volta Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau Tchau